Relacionamento sério não dá mais pra mim Eu também não quero te iludir assim Eu não posso mais ficar com você Esse lance já não tem mais nada a ver Nem com você sentando, me ligo mais Você cansou também, então vai Baby, eu não quero mais me apegar Eu tô querendo mesmo terminar Quero ir pro baile, mas é sem você É no mandala que eu vou te esquecer Baby, eu não quero mais me apegar Eu tô querendo mesmo terminar Quero ir pro baile, mas é sem você É no mandala que eu vou te esquecer DJ Nando do Estúdio Super Eletrizante do Acara Relacionamento sério não dá mais pra mim Eu também não quero te iludir assim Eu não posso mais ficar com você Esse lance já não tem mais nada a ver Nem com você sentando, me ligo mais Você cansou também, então vai Baby, eu não quero mais me apegar Eu tô querendo mesmo terminar Quero ir pro baile, mas é sem você É no mandala que eu vou te esquecer Baby, eu não quero mais me apegar Eu tô querendo mesmo terminar Quero ir pro baile, mas é sem você É no mandala que eu vou te esquecer Até mais Damak د워서 E a bend―ة D É sessão E G E E E E É D Legenda por Sônia Ruberti